As oitais de final da Copa do Brasil já foram definidas e hoje eu e meus sobrinhos vamos fazer ela nos pênaltis, mas cada um com o time. E aí, quem vai ser o campeão? E cada um escolheu o seu time. Eu vou com o CRB. Chiquinho! Soares, eu vou de Botafogo. Pirata, filho. Vasco da Gama. Vai jogar com Vasco? Vasco da Gama. Então CRB, Vasco e Botafogo, confrontos reais, quartas de final, teremos sorteio. Quem passar e aí a gente faz esse aviamento até a grande final, igual é na vida real, você já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E claro, seguindo as redes sociais e também nos canais deles, estão aqui embaixo na descrição. Primeiro jogo ACPU contra ACPU, Fluminense e Juventude e Ganso bateu. Nossa, que batida. Que batida. Lindo, 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 lindo. Esse aí também é bravo, neném. Caraca, ele não perde, né? Qualidade, tem qualidade. Qualidade muita, muita qualidade. Sinistro. Esse aí já é. O André não vai de bater pênalti, né? Lembrando que os batedores são definidos automaticamente. Dois a um pro Juventude. Lembrando que a gente tá utilizando o patch do FIFA Mania News pra FC 24. Nossa, foi louro, pô. Não erra, não erra, não erra, pô. Lembrando que o Fluminense... Hum, eu fiz um pênalti agora, sozinho, só com a máquina. O Fluminense foi campeão, moleque. Aqui pode ser campeão também, né? Se pegar o Botafogo vai tomar. Será? Vai. Olha o Kaique. Nossa, o Fábio não é mais pegador de pênalti, né? Ele já prendeu. É. Acontece, né, mano? Olha o Germão Cano. Será que o Germão Cano mama? Ele mesmo vai se entrar no Cano, quer ver? Olha. Bateu bem. Agora tá nas mãos dele, né? Na mão dele. Do Fábio. Fábio contra Lucas Barbosa. Esse é um co... Esse é brabo, esse é brabo. Casca grossa. Tá lá. Fluminense eliminado, Juventude classificado. Quem vai querer pegar o Juventude na próxima fase? Será? Vamos lá, Grêmio, Corinthians, Neneca no gol e já começa. Você é um de herói que você precisa? Aí está, Yuri Alberto. Sem se omitir. Sem se esconder. Olha, Neneca pegou um segundo. Não, pegou não. Grêmio e Corinthians, grande confronto, cara. Grande confronto. Olha o Hugo aí. É lateral esse cara, né? Aham. Aí, ele olhou pra direita, bateu na direita. Sinistro, tá? Desafiou o Marquezinho. Alava a sua trece, daí perde. Tudo bem. Tá nervoso pra nossa estreia? Eu não. Acho que você é o próximo, hein? Estou bem. Igor Coronado. Corinthians na frente, 3x2, rapaziada. Olha o Neneca de novo, ó. Será que o Neneca salva o Corinthians? Olha o Wesley Marquezinho. Olha o Pepe. Pegou. Ele é pica, mano. Ele é pica. É só esperar, mano. Bateu. Dá pra pular com ele tranquilamente, tá ligado? É agora. Garro. Camisa 10. Olhou pra direita. Será que é na direita? É na direita. Sorteio do... Sorteio do de novo? Mas daí é o Cristaldo. Caraca, eu confundi o Cristaldo. Você está jogando o Grêmio? Tá, porra. Ele bateu lá. Fez o gol. Eu confundi o Sorteudo com o Cristaldo, moleque. O que é isso? Ih, rapaz. Michael. Se perder, acabou. Mano, o Corinthians perdeu três pênaltis seguidos, é isso? Ou dois? Perdi as contas, mas está lá. Marquezinho salvou o Grêmio. O Grêmio na próxima fase é casca-brou assim. Vamos embora, hein? Agora é o Fogão, Tiquinho, Suárez com o Fé no Pé. Agora, olha. Esse aqui é a reencarnação do Jefferson. O John é a reencarnação do Jefferson? O Nego Jeff. O mais bravo que tem. O que tem um pra caramba, tá? Vai perder. Junior. Santo, moleque. Bateu bem. O Nego Jeff. Falei que era direita, olhou pra direita, mano. Pô, você não aceita os detalhes, não, mano? Eu não sabia que o que tinha essa parada. Não, não, não tem, mas geralmente é, ó. Tá bom, mano. Aquele suje de segurança, tá ligado? Agora não sei pra onde, não. Isso aí, meu nome, isso aí. Perdeu, perdeu, perdeu. Ele acha que é igual o pé de goleiro, não fica no meio. Pra cobrança. Suárez. Suárez. Com o Fé no Pé. Covarde. Ih, alternada. Vai mamar. Vai mamar. Tu vai mamar depois do baile. Tudo cavar. Na hidromassagem. Ah, quase, moleque. É um covarde. É um covarde. Para de bater no meio, cara. É um covarde. Vira um homem, moleque. Direito. Vai no dele, vai no dele. Joga o teu, cara. Joga o teu, cara. Joga o teu, cara. Ih, ih, ih. Ih, ih. Ih, ih. Vou pegar. Vou salvar o povo. De pegar. Ui, que é isso, cara? Tipo, a dificuldade é essa, filho. Tá igual MC não, mano. Erra todas. Caramba. Tem que ser covarde, mano. Agora é para passar. Agora é para passar. Já foi doido. Agora é para passar. Ah, no meio, covarde. Covarde. Vai perder, mano. Caramba, o grande é que não tinha essa, mano. Caramba, no meio de novo, mano. Não lembra de mim, não. Você não lembra de mim, não? Nada lembra você, não. Só no meio, moleque. Você declara rei da cavada. Fui batendo só no meio. É a reencarnação do Nego Jeff, paizão. E eu sou o rei da cavada. O rei da cavada. Bota a coroa no pai. Eu nem sabia que tinha defesa com o cara. Me respeita, porra. Me respeita. Me respeita. Caramba, mano. Eu nunca vi essa bagaça, mano. Me respeita. Olha lá. 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 Como é que tu levantou o pezinho ali? Apertou qual botão? Propeu levanta o pezinho. Não lembra nenhum. Tá classificado. Bota o furo pras quartas de final. Se embora, eu não conheço quase ninguém do CRB. Você conhece alguém do CRB? Só o GG. GG? Olhou pra direita o Hulk, ó. Toma. Não tem como pegar, não, mano. Eu vou narrar esse jogo. GG. Com a bola. Partiu. Com fé no pé. Caraca. Bateu na trave, não bateu? Bateu. Trave de som. Agora, Gustavo Scarpa pro gol. Vamos. Que é o CRB das crianças. Pô. Lambandeira. Lambandeira. Batiu, batiu. Vamos. Me respeita, rapá. É agora. Paulinho, goleiro. Pegou. Vamos. Vamos. É agora. O CRB pode fazer pra deixar na frente. Gipe de... Agora bateu o Guilherme Arana. Pegou o laço. Que pênalti um atrás do outro. Não consigo narrar. Eu ganho essa bola de atano. Matheus Ribeiro. Com esperança. Com fé no pé. 3x2, mano. Só pegar. Pegou. Pegou. Partiu agora. Partiu. Bateu. Goleiro. Pulou. Ah, maldito. O pezinho sou eu, pai. Me respeita. E agora? E agora? Falcão, mano. Nome sagrado. Falcão, Falcão. 9x8. Toma. Vamos! Cara, tá indo bem no limite com o jogador do CRB, mano. CRB passou. Não dá pra forçar, não, mano. Não dá, não. Não dá, não. Vou ter que bater aquela batida mais segura, tá ligado? É mais duvidosa. É mais duvidosa. Tamo dentro, eu quero pegar ele. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Vou pegar o fogão. Vou pegar o fogão. São Paulo e Goiás. Até tá mutado o microfone aqui, rapaz. Ah, mas tá lá o gol do Caleri. Caleri. Pegou, Rafael. Rafael é Smith, tá? E aí, Pablo Maia. Esse não perde. Só que o Tadeu Schmidt é bom também. Tadeu não é bom, não. Tadeu nunca saiu do Goiás, pô. Pra começar. Ele é um momento. Bateu a cabeça na trave, mano. Olha lá, bateu até com a mão na cabeça. Pois é, o Tadeu é pica, mano. Tô pegando aí, ó. Ah, ó o Lucar Mora. Tá vendo? O Lucar Mora trolou. Mais uma zebra? Já começou com o Botafogo passando pro David, né? O Wellington Rapa Caçaba! O David passando já é uma zebra, né? Ah, claro. Então, concordo. Eu quero te pegar, seu merda. Eu vou te destruir. Ah, não. É muito ruim, minha amiga. Por isso que ele não sobe o Goiás. Seu burro que ele... Olha o Ferreirinha, pode matar o João. Não, matar não, porque o Goiás precisa fazer ainda. Rafael, será que pega? Pega não. Pega não? Pega não. Tô sentindo que ele vai perder, mano. Tô sentindo que ele vai fazer. Tira na trave, mano. Vai pegar, Rafael. Tira na trave, mano. Tira na trave, mano. Tira na trave, mano. Falei. Não entendi nada da pelota. Eu entendo da bola. Eu entendo da bola. Eu e a bola somos uns parceiros, tá ligado? Tá ligado? Eu sou parceiro da bola. Agora é vez de atrás de Paranaense e Bragantino. Pabllo bateu? Faz. Ele faz, né? Ele crava. Ele é pica. Ó, Vitinho. Esse daí dá na minha Master League, ó. Perdeu. Ah, mulher. Caralho. Qualidade, ó. É só tapa. Caralho perdeu. Perdeu nada? 2x1. Tá com cara de 6x5, hein? Vai gravar o placar. 6x5 a nota? 6x5. Pode me cobrar. Ninguém vai perder na I5 primeira. Soltou a boca de bala aí, filho. Capixaba. Capixaba. Caixa. Eric. Ele vai perder. Pô, só bateu na boca dos caras? O que é isso, cara? É, o único que perdeu bateu bem também, né? Fala bem, mas o cara vai e erra. Fernandinho! Ó, ele que entregou uma Copa do Mundo, né? Pilantra. Covarde, ladrão, 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 ladrão. É, tá rindo porque é verdade, mano. É muito ruim, mano. Fernandinho é ruim? Muito ruim. Não, também não é pra tanto, né, mano? Muito ser bom, muito ser bom. Não é pra tanto, mas o filho entregou uma Copa do Mundo, isso é fato, mano. Esse aí perdeu. Perdeu. Nossa, bateu mal pra caramba. Eu vejo o futuro. Tô muito mal. E aí? Então vamos lá, esse, Eric, vamos ver. Vai perder, vai perder. Deixa eu ver aqui, calma aí. Já vai bater, ó. Professor Xavier, acertou. Ali deixou pra eu falar por hoje. Falei, falei... É um covarde, rapaz. Eu vejo o futuro. É um covarde, rapaz. É um covarde. É um covarde. É um beijo o futuro. 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 Chegou a ver do Vasco. Vamos que vamos, vamos que vamos. Coutinho vai abrir? É isso. Ah, se eu abrir, ele ia com o Verrete, hein? Vai finalizar com quem? Com o Léo, o Piton? Pô, o melhor. É o melhor. Fazer o quê? É? É o melhor. É o melhor, cara. É, pra finalizar com o Verrete, também acho. Finaliza com o Verrete. Perdeu, ó. Coutinho perdeu. Fora de forma. Fora de forma. Cara é craque. Fora de forma. Marcos. Cara é craque. Olha o Rodrigues. Esse Léo Jardim também. Pulou embaixo. Pulou embaixo, paizão. Perdeu. O Verrete sempre perde. Mano, olha a bolinha do Verrete, cara. Falei, cara. Ó, mano. Caralho. O País não perde, não. Não perde, mano. Agora o Verrete é horrível bater no pênalti. Gustavo, lá? Lá onde, cara? Lá, tio. Ele tá pulando só aqui, cara. Cacete. É igual a Muralha, porra. Errei. Agora se você pôr... Agora eu não sei também. Eu ficaria no meio, mano. Eu pularia lá. Ah, bate indireto no meio, mano. Caralho, esses caras. Cara, mas ficar no meio é foda. Caralho, que porra de bolinha é essa, filho? Eu acho que é ruim, mano. É do pitão. Errei. Bateu bem, bateu bem. Agora se vira, meu nobre. Se vira. Ali é o jardim. Ali é o jardim de puta. Coloca o Luiz Felipe. Bateu lá. Caraca, cagão, mano. Mas nem agora. Se ele bateu lá, eu tenho certeza que ele vai bater ali. Eu também acho. Falei, mano. Que meio jogo. Eu falei, é no meio, isso daí é meio, cara. Cavada, cavada. Você fica no meio, mano, ele não pega. Vai, cavada. Cavada é meu saco, moleque. Cavada, o cara tava no meio aí, pô. Eu acho que eu vou ficar no meio, cavada. Fica no meio, mano. Fica no meio. Pô, agora eu não vou parar pra esquerda e pra cá. Que risco, mano. Caralho, que raiva. A próxima é no meio, confia. Não vou ficar no meio. A próxima é no meio. Eu não vou ficar no meio. Silveira é a próxima, né? A próxima é no meio. Eu não vou ficar no meio. A próxima é no meio. Confia. Quer ajudar? Confia, meio, meio, meio. Já então. Vai lá, filho. Ai, que filho. Caraca, é ele. Caralho. Tem um jogo com esse daqui há 40 anos, pô. O guardão é pica. Vou lá. Eu jogando no saco do meu pai FIFA, pô. Boa, o guardão esmagado. Vai de sacanagem. Pô, eu tô falando meio, tô dando aula pra ele, mano. Ele não escuta, mano. Vai, vai, vai. Passou, passou. Último jogo da cidade final, Palmeiras e Flamengo. O Veiga, hein? Tirou. Muita qualidade. Nossa, é pra merda. E aí, sobrou ele. Cristiano Ronaldo? Muita marra, perdiu. Quando faz muita marra assim. Direita. Caraca, o Rossi foi na minha também, mano. Dois a zero. Vai dar verdão. Começou a cena supercopa, tá? Porque eu ia falar na 1. Arrasca aí, pô. Arrasca aí. Começou a cena supercopa. Dois a um. Tudo. Parelho. Rossi. Rossi. Tá lá. Não, o Pedro perde. Ah, perde nada, moleque. Abençoado. Tudo igual, hein? Perdeu. Perdeu nada. Piqueira ex. Ex da Boca Rosa, sabia? Não. Também não. Fiquei sabendo essa semana. De La Cruz. Estevão. Um moleque pra decidir? Vai errar. Vai errar nada. Personalidade do moleque, mano. Faz isso. É o Gerson, é o Gerson. Ó, o Gerson não bate muito pênalti, não, hein? Só uma porrada. Tô achando que vai dar merda. Quase. Everton esperou demais, mano. Moreno, alternada. Porra, você tá só olhando já. Você é fraco, né, cara? Pegando pênalti. Ih, Luiz Araújo. Palmeiras passou. O Mr. MLS. Vai isolar. Vai direita. Luiz Araújo fazendo merda. Quero novidade, né? Quero novidade. Ainda provocou lá. Provocou ainda. Vamos fazer o sorteio, então, rapaziada? Tomo três ali. Nas quartas de final, a gente pode se enfrentar, ó. Vasco. Vasco. Contra. Vamos ver, ó. Vasco contra. Vai se matar, você dois. Lembrando que agora o segundo confronto cai no mesmo chaveamento aqui de vocês. Eu posso cair aqui, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Palmeiras. Ih, ih, ih. Fica aí, CRB, meu amigo. Palmeiras contra? CRB. Jantei. Uh, escapei. Estou na outra chave. Só vejo vocês na final se encontrar vocês, né? Se tu passar também, né? Eu vou passar, pô. Rei do pênalti. Que merda. Vamos para outra chave agora, ó. Bragantino. Pô, eu gostaria de pegar o Bragantino. Eu gostaria. Mais fácil do que os outros. É. CRB, vai. Manda o CRB pro pai. Manda o CRB pro pai. Eu vou falar de sozinho que eu acho que bate bem também. Bate nada. CRB. Pô, tem que rodar, mano. Tem que rodar. A gente vai tirar o São Paulo, ó. Ó. E vai rodar o Grêmio. Tem que rodar o Grêmio, ó. Olha lá. São Paulo contra Grêmio, paizão. Isso aí, gente. Isso aí. Então, estão definidos aí, ó. São Paulo contra Grêmio. CRB contra Bragantino. Na chave da direita. Na chave da esquerda. Vasco contra Botafogo. Palmeiras contra Juventude. Vamos ver quem vai chegar na semifinal. Vamos pra São Paulo e Grêmio. Primeira quarta de final da minha chave. Caraca. Batida, filho. Reinaldo agora humilhou, mano. Qualidade. Caleri. Colocar no Caleri que... Que gol. Que gol. Brincou, né? Pô, brincou o goleiro, só esticou a mão. Parte do jogo, costa. Não perde, não. Isso daqui tá... Só tem... Isso daqui tá com cara de 11 a 10, mano. Pô, Orlando. Isso aí é muito alto, filho. Tô falando, ó. Ó, 11 a 10. Soou tudo baixinho, mano. É isso. Pô, meu covarde. Pô, ele bate pulando, filho. Eu não acho que ele ia pra ter força. O Grêmio vai passar, mano. O Grêmio vai passar. Pô, só cobrança no meio? Bando de covarde. O imortal do Sul vai passar. Será? Mas a Grêmio é over. Olha, o escopo bateu em vez de nada. 4 a 1, moleque. Que humilhação, hein? Passo. Se eu passar o pé, é o Grêmio. Será que eu passo? Vamos lá, CRB contra Bragantino. Vitinho começou. Porra, já tinha pulado. Você viu o apertando, né? Vai quebrar. Olha lá, olha lá. Até bugou. Vai quebrar. Até bugou. Até bugou. Vai quebrar o... Se eu for eliminado, não vai valer. Vai valer. Vai valer não, porque você viu o botando pro lado. Mas aí, se o goleiro não pulou, não é problema do nosso. DG? Como saiu ali, mano, do jogo? Não sei. Não sabe. Bolaço do DG. Cara, eu vou ter que lembrar de não forçar com esse jogador do CRB, mano. Pode forçar, mano. Os caras são craques. Filha da mãe, mano. Caramba, me humilhou. Me humilhou. Ih, botou postura igual o Soluí, ó. Ó, vai errar. Fergraça. Fergraça errou. Cristiano Ronaldo. Fergraça errou. Fergraça errou. Fergraça errou. Pega o pênalti, cara. Pega o pênalti, cara. Ai, ai, ai. Se desconcentrou. Ele se desconcentrou. Desanimou, desanimou. É, é. Desanimou, desanimou. Desanimou. Sentiu. Sentiu? Sentiu. Daqui já era, mano. É, o Bragantino, pai. O cara sem garra não merece pra jogando, viu? Acabou. O cara sem garra. Tá sem garra? Ele tá sem garra. Tá sem garra, mano. Ai, que isso. Vamos, 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 vamos. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vai, meu garoto. É você, Matheus Albino. É você, Matheus Albino. O Bragantino, precisamos falar. Parça, isso, RB. Acaba o sonho. Precisamos falar de Dedé. Precisamos falar de Dedé há mais de 10 horas. E não aprende a jogar o joguinho. O cara é tendebozo. História trágica. E Patinho. Agora cabem vocês dois. Vamos lá, ó. Já estão preparados os dois aqui. Já, nem vai mexer? 100%. Do jeito que eu bati na última vez. Então vai. Ih, tá batendo sozinho, mano. Mas você pega? Entendi. Tu bateu o último pênalti? Não. Nossa, perdi. Caraca, se ele não bater, tu vai voltar. Nossa. Certo seria reiniciado, tá ligado, né? Não, mas relaxa, já foi. Por que não foi você que bateu o pênalti do meu time? Não foi você que bateu, mas acontece. Caraca. Tu acho que erra. Caraca, que isso. Porra, pede pra anular, pede pra anular que eu anulo. Não. Pede pra anular que eu anulo. Relaxa. Pede pra anular que eu anulo. Relaxa, pai. Ah, não. Tá de emoção. Tá de pedir. Caraca, agora você tem que o que tá anular, mano. Dois assim é foda. Caralho, eu ganhei dois pênaltis. Que isso, paizão. Dá, dá, dá. Eu acredito em você. 10 mil reais se tu virar. Vem, papai. Eu te dou 10 mil reais se tu virar. Vem, papai, caralho. Eu te dou 10 mil reais se tu virar. Eu te dou 10 mil reais se tu virar. No Pix, agora. Relaxa, relaxa. Aí, David. Vou fazer... Vou descer eliminado, tu devia esse dinheiro, hein? Cavou. Você nada, tu devia esse dinheiro. Cavou, mano. Humilhou. Ai! Acontece. O Neymar. Tá jogando o Neymar, né? O Neymar. Pode, cidadão. Não vou negar, não. Tremei, mano. Os pênaltis não dá. O mulher que passa sozinho, mano. Os pênaltis não dá. Os pênaltis não dá. Tremei, tremei, mano. Tremei igual uma franga. É a famosa vascoe. Os pênaltis não dá. Os pênaltis não dá. Sabe o que é vascoe, mano? Sabe o que é vascoe, mano? Sobe. Sei. Não dá, os pênaltis não dá. Juventude Palmeiras vai pra cobrança Neni. Caraca, aí. Ele tem muita qualidade, mano. Fala lá, acho que o Juventude chega na final, hein. Tá de sacanagem. Vou pegar eu, cara. Vai te eliminar. Vai pegar eu, cara. Vai te eliminar. Vai pegar eu. Vai te eliminar. Eu aposto tudo no Juventude. Bora postar vida, mano. Eu aposto tudo no Juventude. Bora postar vida, mano. Eu aposto tudo no Juventude. Bora postar vida, mano. Eu aposto tudo no Juventude. Olha lá. Que isso. Tá f*** de rito, mano. Tá f*** de rito, mano. Tá batendo lento, pô. Caraca, esse maluco pegou três pênaltis, mano. Se fazer, acabou. Se fazer, acabou, cara. Claro, já, filho. Kaique, 95. Como é que? 3x0 os momentos de cima do Palmeiras é pareçado. Não, não. Os caras são picos, mano. Não, não tem o book, filho. Pode pagar. Olha. Olha. Vai pegar o gigante do Sul. Vai pegar o Grêmio. Eu tô eliminado, meu nome. É verdade. Só tem eu vivo. Só tem você vivo, meu nome. São os merda, pô. Vamos lá. Semifinal Bragantino e Grêmio. Pode ir aí, cara. Caraca, essa que é a filha aqui, cara. Ô, Reinaldo. O Reinaldo fez todas, hein. Bateu todas bem. Bateu bem pra caramba. Ele só bate na esquerda. Ele é pica, tá? Dá também. Ó. Você é f***. Ah, que... Agora, se tivesse o time melhor, eu teria passado, tá? Para, mano. Para o quê, mano? Faltou. Vocês viram o goleiro lá, mano. Tu já pega time ruim? Vocês viram o goleiro não indo na bola, mano. Se o Grêmio passar, eu invito o Vila. Tu sempre pega time ruim. Como é que é o Vila, gente? Só se o Grêmio passar. Só se o Grêmio passar? E se o Bragantino passar, tu vai imitar o Bolsonaro? O Lula? Não, é o Bolsonaro e o Lula. Mas aí eu vou imitar o Lula de pedreiro. Olha o Lucas Evangelista. Eu estou perdendo aqui pra caramba, mano. Rapaz, é por isso, meu irmão. Vou fazer o quê, meu nobre? O Grêmio vai perder, ó. Vou perder para o campeão. Perdi para o campeão. Olha aí o Eric Rami. Olha aí o Eric Rami. Marques. Cristal do Camisa 10 do Grêmio, hein? Do Tricolor Imortal do Sul. Cristal do Camisa 10 do Cantinho. Perdeu. Dale. Ah, batou bem, batou bem. De novo? Será? Será que o Braga vai passar? Jeromel, capitão, perdeu. Será? Seré? Sabia. O Bragantino passou, meu nobre. Vai. Receba, caralho. É o cara da Lula de nove deles. Não, sempre tá ligado, mas só o Bolsonaro. O Vila é melhor, vai. Ah, fica igual o Zincatez. Então, o Bragantino tá na final. Pode ser você, né? Mas acho que vai ser Bragantino e Juventude. Sempre tá batendo aqui, mas bateu direito agora, tá? Olha o Nenê, pai. O Nenê entrou na tua mente, mano. O Nenê falou tão merda. Até a garota. Olha o voltinho, perdeu. Olha o voltinho perdendo. Tá nervoso? Tô sentindo um clima tenso no ar aqui. Tô cheirando, cheirinho de bacalhau. Olha o David, perdendo, solando. Nossa, errou pra caralho. Não deu nada. Direito, tá ligado, né? Vem, safada, vem. Falei direito ainda, mano. É. Eu pulei, mas não pulei. Pulo atrasado. Tô esperando o cara bater. E o pai é? Errou, errou, errou. É muito cagão, mano. Só na qualidade, só na qualidade. Só na qualidade. O Jardim vai ganhar. O goleiro do Jumento não vai pegar nenhum, mano. É, o Jardim! Qualidade. Vamos! Vocês são tudo invejosos, mano. Ah, ele olhou pra direita. Vocês são tudo invejosos, mano. Ele olhou pra direita. Verrete. Perdeu, deu. Verrete sempre perde, mano. É o Vasco. Que isso, cara? É o Vasco. Toma, porra. É o gigante da colina, porra. É o gigante. Grande final agora. Vasco contra Bragantino, meu nome. Verrete, vou fechar. Felipe Coutinho vai abrir? Verrete vai perder. Tá ligado, a Ferrete vai perder, mano. Não, o último ele fez e decidiu. Se fosse você botar o Léo Jardim, mano. É agora. Vitinho pra cobrança com o pé no pé. Gol. Vai perder, ó. Pera ligado, Coutinho perde. Felipe Coutinho. Com atitude, com fé no pé. Pô, o goleiro nunca pula no dele, mano. Queridinho daí, hein. Ah, caralho. Mas, cara, porra, muito chato, mano. Falavrou, mano. Mano Maria assistindo lá com o filho dela, porra. Tem vídeo que perdeu. Vamos! Olha lá, mano. Não dá pra todos ser contra, não. Dá. O moleque é queridinho. O pai vai perder também. Tá aqui o cheirinho. Cheirinho de peino. Tá dois a um, tá? Cheirinho de quem tá peidando. Olha lá. Iiii! Vai perder também. Cheiro de peino é o queimado. O Gustavo é peidão, ó. O Gustavo é peidão, ó. Tem que pegar. Se não pegar, acabou. Se não pegar, acabou. O Bragantino é campeão da Copa do Brasil. Eu perdi pro campeão. O Bragantino é campeão da Copa do Brasil. Tá seu medo disso. Eu perdi. Tá seu grano disso. Eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso. Eu escolhi o CRB, seu merda. Eu escolhi o CRB. Olha, todo, mano. Pode ser CRB. Toda vez que esse idiota vai fazer a competição com a gente, ele sempre pega o pé o time. Por quê? Se perder, tem um batinho. É sempre isso. Se eu tivesse um time melhor que eu vou ser o Vasco, eu teria sido campeão. Eu teria sido campeão agora. Eu teria sido campeão. Eu teria sido campeão. Eu teria sido campeão. Infelizmente, não deu. Quer apostar? Quer apostar? Infelizmente, não deu. Tu quer apostar? Agora faz outro vídeo também. Então, vou fazer agora, ó. Vou falar o extra do vídeo. Eu jogando contra o Bragantino. Olha lá, ó. Vergonha, cara. Bragantino campeão da Copa do Brasil. Eu cheguei. Vergonha. 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 Perdeu todos os jogos. Vergonha. Vergonha. Eu primeiro perder. Tu isolou hoje. Perdeu antes de perder na final. Tu isolou. Perdeu antes de perder na final. Tu isolou. Não, sim, pô. Tu isolou. Tu isolou dois, mano. Não tremeu. Não tremeu, eu queria engalhar pra mim. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele levanta na tela só. Olha lá, olha lá. Faz parte, mano. Faz parte, mano. Não é o Continho. Quer apostar com o ganho do Bragantino? Não quero precisar não. Agora a galera vai vir. Agora a galera vai vir. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara.